O TN2 fala dos casos de polícia, fala de política, fala de educação e fala também de saúde, porque tem um projeto, gente, presta atenção que é muito legal. Ele existe há mais de 50 anos e ele ajuda a população com atendimento médico gratuito para quem quiser, tá bom? E ainda tem distribuição de remédios. É o ambulatório da paróquia Santa Rita de Cássia, que fica na Praia do Canto, em Vitória. Vamos ver. O consultório entrega que a gente está dentro de um ambulatório. Sim, é verdade. Mas a diferença é que toda essa estrutura está dentro de uma paróquia na Praia do Canto. O ambulatório Hildo Garcia, ele funciona aqui na paróquia Santa Rita de Cássia, da Praia do Canto, há mais de 50 anos. É uma obra social que atende as famílias carentes, as pessoas carentes, sobretudo dos bairros mais carentes aqui próximos. A Dailde faz parte de toda essa história do ambulatório dentro da paróquia Santa Rita de Cássia. Frequentemente sai de onde mora, em São Pedro, para ir até a Praia do Canto, em busca de consultas e, principalmente, medicamentos. Elas são maravilhosas, atendem a gente bem. É uma família aqui. E é aqui na farmácia do ambulatório que a solidariedade ganha forma com os mais variados tipos de medicamento para ajudar quem mais precisa. A farmácia, que tem cerca de 100 variedades de medicamentos diferentes, tem para todos os tipos, como ginecológicos e oftalmológicos, que a gente acompanha aqui nessa área. É cada área que tem sua especialidade, atendendo cerca de 100 pessoas todos os dias. E tudo aqui é voluntário. Os equipamentos foram doados, os medicamentos, principalmente, e as mais variadas especialidades médicas. Os médicos trabalham por meio de uma escala definida, para poder atender melhor a população de graça. Pediatra, ginecologista, temos psicólogos, psiquiatras, e são 12 ao todo. E temos também parceiros que atendem nos consultórios. A gente faz um encaminhamento e eles atendem lá, tudo gratuito. O ambulatório funciona em dois períodos, das 8 às 10 da manhã e das 2 às 4 da tarde. E está aberto para toda a população, sem exceção. Normalmente, a gente pede o agendamento para poder não criar muita demora e ter um atendimento melhor. Mas, na realidade, a gente atende qualquer pessoa que vier aqui. A história do ginecologista Jair se confunde com a história do próprio ambulatório. Os dois começaram juntos essa trajetória. Hoje, com mais de 50 anos atendendo a população gratuitamente, o doutor Jair é realizado. Esse espaço que a gente dá de tempo para vir aqui é uma alegria, é um conforto para o seu interior. É um exercício que você não gasta nada, você gasta só o seu tempo. Porque, às vezes, você gasta o tempo em outra coisa. Então, usa esse tempo aqui. Muito bacana, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.